Então, para quem não me conhece, eu sou o professor Thiago Ribas, sou professor na Universidade Federal de Pelotas, e é com imensa alegria que eu dou as boas-vindas para vocês aqui, para a gente ouvir de primeira mão o professor Edward Klorman, que é professor de teoria musical na Universidade McGill, em Montreal, no Canadá, falando do seu trabalho sobre música de câmara como música de amigos. O professor Klorman é violista e, como violista, ele tem um conhecimento de fato interno da música de câmara, do quarteto de cordas, ou do trio, do quinteto, ele tem um conhecimento interno de estar dentro como violista. E a sua experiência como músico camerista, junto com o profundo conhecimento que ele tem e familiaridade com todas as teorias de análise musical, fizeram uma rara e feliz conjunção de saberes que a gente vê no livro dele, livro fascinante, brilhante, eu estou adorando o livro, Mozart's Music of Friends, a interação social nas obras de câmara. E como essa pandemia que a gente está passando tem trazido ao mesmo tempo que tem nos, de certa forma, isolado, tem também nos aproximado, né, e de formas impensadas antes disso acontecer, né. Então, quando eu comprei o livro do professor Klorman, eu entrei em contato com ele e ele inusitadamente se ofereceu, se disponibilizou para apresentar o trabalho dele numa palestra, especialmente para os nossos alunos da UFPEL, do projeto Música de Câmara. E eu, com a autorização dele, eu resolvi compartilhar, então, com os amigos, colegas, porque é um conhecimento muito precioso e ele ficou muito feliz quando eu sugeri da gente compartilhar, estender a comunidade, né. E eu devo mencionar que o professor Klorman teve todo um cuidado, que eu não posso deixar de chamar de carinho, ele teve todo um carinho em preparar todo o material dos slides que vão ser apresentados, ele preparou em português. Então, foi com muito carinho que ele preparou essa palestra para a gente. Bom, depois da palestra, ele vai responder as perguntas que poderão ser feitas pelo bate-papo, tá. E o meu colega Germano Mayer vai fazer a coleta das perguntas e para ver se dá tempo depois do professor Klorman responder todas elas. Tá, obrigado Germano. E a lista de chamada, né, de presenças, a gente vai fazer assim, tem um formulário do Google que vai ser disponibilizado no bate-papo no final da palestra, tá. Então, logo que começar a sessão das perguntas, a minha querida colega Viviane Sabala vai ajudar, ali vai disponibilizar o link com o formulário. Nesse formulário é necessário preencher, porque tem os dados como CPF e e-mail para emissão do certificado, ok? E não esqueçam de desabilitar o microfone, né, só para não dar interferência durante a apresentação. Então, eu tô muito feliz de estar aqui com vocês e eu tenho o prazer de apresentar para vocês, então, o professor Edward Klorman. Bem-vindo, Edward. Muito obrigado. Deixe-me dar um momento para compartilhar minha tela e depois podemos começar. Então, eu quero agradecer muito por essa kind introdução. Obrigado também, eu quero agradecer a Tiago por sua assistência com a tradução de alguns documentos que você vai ver aqui em português. Eu regretto que eu não falo português, então eu falo que eu falo uma língua que um, uh, 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 some of you may have more comfort in than others. Eu vou fazer um effort to speak slowly e, uh, here and there, um, Tiago ou Germano, se você gostaria de chime in to, uh, translate ou interpretar some of what I've shared. Hopefully, having the slides in português will also help. E, so, the plan, as I understand it, is I'll present for an hour or a little more than an hour and then we'll have time at the end for 15 or 20 minutes of discussion and, and questions. Um, so, let's jump right in. Ele disse que ele não fala português, né? Então, a gente vai apresentar, eventualmente a gente vai traduzir. Ele vai fazer uma hora, uma hora e meia de palestra e depois quinze ou vinte minutos de, de, respondendo as perguntas. Ok. So, I'll invite you to take a moment to picture a performance by a string quartet. So, picture who's there, what the scene looks like, who's playing, who's listening, how people are dressed, are they near each other, are they far from each other? What does a concert of a string quartet look like? Imagine como deve ser um concerto de um quarteto de cordas. Quem está ouvindo, como eles estão vestidos, como que é a situação do concerto de quarteto de cordas? So, this is one image of a string quartet performing. This is a painting from around 1900. Here you see Josef Joachim. He's the violinist for whom Brahms wrote most of his violin music. Oh, sorry. This is Josef Joachim here. And you see that the musicians are dressed very formally, that there's an audience who probably paid for tickets. They're seated far away from the musicians. The musicians are up on a stage. So, this is really a professional ensemble that probably rehearsed for weeks in preparation for a polished, carefully performed concert. Então, essa é uma pintura do ano de 1900, onde aparece o quarteto Joachim, aparece Joachim ali no violino. E é uma ocasião muito formal, eles estão vestidos a rigor, estão numa posição elevada, com o público ali todo colocado para assistir. E, provavelmente, muito provavelmente, um público pagante, uma ocasião formal de concerto. Mas quando os músicos se encontravam na época de Mozart para tocar, o que a gente via num quarteto de cordas era provavelmente algo como essa figura mostra. So, we don't always know for sure exactly what things were like inside people's homes in the 18th century. We have to guess based on little pieces of evidence that we can find. So, this is an artist's imagination. And here we see Haydn is playing with his friends. There's a guest who's coming in a little bit late during the music, another guest who's here looking on over their shoulder, someone's child, some domestic workers, piles of music on the floor that maybe they'll get to other pieces when they finish the piece they're currently playing. Então, a gente não tem como saber exatamente como era a vida no interior da residência no século XVIII, mas a gente tem algumas pistas. Aqui a gente vê um quarteto de cordas com Haydn no violino. É uma figura imaginada, né? Haydn no violino, algumas partituras largadas pelo chão, pessoas ao redor ouvindo. Haydn está com os amigos dele, tem algumas pessoas de pé assistindo enquanto eles tocam, e tem uma pessoa chegando ali pra ouvir. Uma ocasião informal. For events that took place in public, there's often a record about them. Maybe there were tickets sold, maybe there are reviews, maybe there were flyers advertising the concerts. But for things that took place in people's homes, we have to look for little bits of evidence. And one thing that strikes me in a lot of the evidence I'll share with you today is you often see the musicians in a circle. So they're playing for one another. And if there's other people present, it's that they're listening into the circle, which is different from today's concerts where we perform out toward a separate audience. Então, um concerto formal, um concerto público, a gente tem evidências mais diretas como cartazes, tickets e críticas no jornal. Numa ocasião informal, doméstica do século XVIII, da música de câmera feita dentro das casas, a gente não tem tantas informações assim, a não ser essas evidências, essas pistas, como essa pintura, por exemplo. E uma das coisas que ele observa é que eles estão tocando em círculo. Eles estão tocando não de frente para um público, mas eles estão tocando um de frente para o outro. E as outras pessoas estão por fora desse círculo, olhando para dentro desse círculo também. So, um, let me show you now some pictures that actually date from the 18th century. So these are actual historical images. You often see women playing keyboard instruments and men playing string instruments. And that's because for upper class ladies, it was inappropriate to hold an instrument under your chin or between your legs or to put an instrument in your mouth. So, so often women would sing or play keyboard. And you often see men who are playing with them. You see the music set up on top of the keyboard. So it's like they're really playing toward one another. The duet is something for the players to do, to enjoy making music together, not so much performing outward as if toward an audience. So, nessa figura do século XVIII, aparece uma moça tocando com um homem. E é interessante notar como para a mulher um instrumento mais adequado, mais apropriado, era um instrumento de teclado. Não era muito adequado para uma dama, uma mulher bem criada na época, tocar um instrumento que ela botasse embaixo do queixo, ou no meio das pernas, ou na boca. Então, era mais apropriado um instrumento do teclado e o instrumento de cordas era um instrumento mais próprio do homem. E nós vemos a estante de partituras do homem colocada em cima do teclado, do instrumento de teclado, provavelmente um crapo. E a gente vê a partitura, a estante colocada em cima do instrumento, de modo que um ficava de frente para o outro, de uma forma que eles estavam desfrutando desse momento musical entre eles. Simílamente, e muitos de esses imagens, eles realmente enfatizam chamber music como algo a fazer em um doméstico. Então, há um contexto social, há algo doméstico sobre isso. Então, aqui nós temos uma mulher playinga a keyboard, uma mulher playinga a violência com ela, uma outra mulher, ele está ouvindo a música, ele está mais interessado em a mulher, é um pouco difícil de dizer. Então, nós temos essas pequenas escenas sociais, que é a forma que a música é deputada. Então, mais uma cena doméstica de música, muito mais doméstica, onde aparece uma moça tocando o teclado, um homem tocando o violino, e um outro cavaleiro prestando atenção na música. Não se sabe exatamente se ele está prestando mais atenção na música ou na dama que está tocando. Esse imagem vem de uma das primeiras publicações de piano, quatro-hands duets. É muito comum para os homens e mulheres a jogar duets, com a man playing a low parte, a segunda parte, e a lady playing a melodia parte, a primo parte. E isso foi um pouco escandaloso para os homens e mulheres se sentiam na mesma peça de furniture, e talvez eles se sentiam a mão de tocar. E é isso que é necessário? Isso foi uma pergunta. E eu acho que é por isso que vemos esse homem velho, talvez ele seja o pai, e ele está supervizando, meio que um chaperone, e ele nos diz, não, é ok para você comprar essa música para a sua filha tocar. Se esse homem distinguído acha que é apropriado para a sua filha, provavelmente é apropriado para a sua filha e a sua filha fazer música juntos. Então, isso está na página de rosto de uma primeira edição de obras para piano a quatro mãos, para teclado a quatro mãos. E normalmente era tocado por duas mulheres, aqui tem um homem tocando a voz mais grave, e a mulher tocando a melodia na parte mais aguda. É uma coisa um pouco escandalosa, um pouco chocante, assim, na época, ver um homem e uma mulher sentados juntos, tocando no mesmo instrumento. Mas, provavelmente, é por isso que tem um homem ali na figura também, sentado logo atrás, talvez até o pai dela. Uma figura mais respeitável, que parece estar dizendo assim, ok, você pode comprar essa edição para a sua filha tocar, afinal de contas, aqui tem um cavaleiro respeitável aqui junto, então está tudo bem. Pode comprar. Essa imagem é da página de título de Heiden Piano Trio, e eu vou zoomar para mostrar a foto em mais detalhes. Então, aqui, de novo, vemos uma mulher jogando o microfone, com dois garotos jogando as partes de pedaço, jogando em uma formação circular, com talvez outra música pegada aqui. Você tem a impressão de que eles se juntam para jogar essa peça, e quando eles são feitos, eles lerem a ler através dessas outras peças. Então, você tem a impressão de que essa era uma cultura de lerem a ler, de jogar através dessa peça, e depois a próxima peça, e depois a próxima peça, e talvez na próxima semana vamos jogar diferentes peças. Então, é, essa é uma edição de trio, de piano trios de Heiden, e nós vemos nessa figura, então, mais uma vez, né, a moça sentada no teclado, e os homens nos instrumentos de cordas, tocando um de frente para o outro, e tem partes individuais, né, inclusive tem uma pilha, ali na esquerda tem mais uma pilha de partituras, o que sugere que eles estão lendo a música à primeira vista. Então, eles liam, e na outra semana teria mais coisas para ler, e mais coisas e mais coisas. Um, em meu livro, eu menciono a newspaper advertisement que apareceu em Viena around 1790, e a publisher disse, eu sei que muitos de meus clientes gostam de ter em casa once ou twice a week, então eu poderia dar você partes para seis quartets cada semana, ou, se você fizer isso twice a week, 12 quartets cada semana, e você me envia uma inscrição, e cada semana eu vou enviar você novo música. o único requerimento é que você devia voltar a música para mim o próximo dia, então eu posso arrumar a música de novo para você na semana. Se você precisar de músicos para você, deixe-me saber no dia, e eu posso encontrar músicos para tocar com você na noite. Então esse serviço que ele ofereceu foi um tipo de Netflix para chamber music, e isso dá uma sensação do apetite Viennese aristocracia teve para diferentes músicas cada semana, para tocar a piece, e depois explorar algo diferente na semana. Então, ele menciona no livro dele um anúncio que data de 1790, onde um editor de música faz uma propaganda, vendendo quartetos, e ele diz assim, você pode comprar seis quartetos de cordas, ou você pode, por esse preço, comprar ou oferecer para você 12 quartetos de cordas, mas com uma condição que você tem, na outra semana você devolva esse material para receber um material novo, de forma que então a gente vê como a música, a aristocracia viennense, eles consumiam muita música nova, era como se fosse uma Netflix de música da época. Então, essa é uma foto, de novo temos a ideia de música sendo feita em um círculo, e aí há esse outer circle de pessoas, e nós podemos chamar os círculos de uma audiência, mas não significa que eles são uma audiência como um moderno concerto, que é a dizer, você pode ouvir com um ear, e ouvir com um outro efeito, ou 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 ouvir com um outro, ou ouvir com um outro, ou um outro, a música é uma ocasião para os amigos se juntarem, e isso pode inspirar os amigos a se interagir com um outro de uma maneira mais inteligente, enquanto eles estão ouvindo. Então aqui tem mais um encontro musical, onde os músicos estão tocando um de frente para o outro, formando um círculo, fora desse círculo tem um outro círculo de amizades, de amigos, e tem pessoas que a gente não sabe exatamente se eles estão conversando ou ouvindo música, provavelmente as duas coisas, então a gente vê duas pessoas conversando ali, outras pessoas batendo papo ali, e a música então era uma ocasião, a ocasião musical era uma ocasião que animava o encontro social, ela estimulava a sociabilização. Essa imagem é um pouco difícil de explicar. Ela vem de um livro sobre como mal comportava a aristocracia alemã. e é um livro sobre morrer, o ritual que você faz quando alguém dies, e tudo bem acontece aqui. Então aqui é o widow, ela tem um cabelo no cabelo, ela tem um cabelo no cabelo, ela tem um cabelo, mas ela já está falando com um suitor, então isso é ruim. Essa pessoa vem, mas ele não é velhinho antisocial. Oh, esses dois, ele diz, porque eles são irmãs, eles não falam de falar com os outros. Então é tudo sobre como os aristocratas realmente não comportam bem. Então esse livro é um livro meio difícil de explicar, mas é algo como mostrando como a aristocracia germânica se comportava terrivelmente mal. Então nessa cena nós vemos uma cena de luto na corte, então a viúva que está sentada ali à direita com uma fita preta no cabelo, ela está conversando com um rapaz, ela não deveria estar conversando porque o marido dela recém morreu. E tem um rapaz entrando com roupas inapropriadas, porque ele não está de luto, ele não está de preto. E logo à esquerda tem uma mulher recostada, um pouco indignada com a entrada desse rapaz, e um outro sentado do lado dela dizendo para ele se retirar, insultando ele, dizendo para ele se retirar. E ele diz que as pessoas estão conversando enquanto a música está sendo executada, e ele diz que mais do que uma música social, ela parece ser uma música antissocial, até porque as duas irmãs que estão logo atrás da moça no teclado, elas não estão conversando uma com a outra, elas não querem conversar com a outra, elas estão viradas uma para cada lado. Então é isso. Então, eu mostroi um pouco de glimpses que podemos ver com arte, mas agora eu quero compartilhar com você alguns documentos. O que eu vou mostrar aqui é de memórias de Michael Kelly. Ele era um inglês ou irish actor e opera singer, que performava na primeira produção de A Marriage de Figaro. Então, foi em 1780, e depois, 40 anos depois, ele escreveu um memóri sobre todas as famílias que ele conheceu na sua vida. E ele descreve um pouco de conhecimento de Mozart, e eu vou ler para você algumas coisas que ele escreveu. Então, agora a gente viu algumas coisas de imagens, de arte. Agora a gente vai ver alguns relatos, alguns documentos. E aqui nós temos as memórias, as reminiscências de Michael Kelly, que era um ator e cantor irlandês, que fez a estreia das bodas de Figaro de Mozart. Então, mais ou menos uns 40 anos depois disso, ele escreve algumas memórias de quando ele conheceu pessoas famosas, e inclusive Mozart. E eu vou tomar um momento, mais de novo, para agradecer ao Tiago por sua assistência em traduzir esses documentos. Obrigado. Então, na verdade, eu vou deixar você ler isso. Isso é descrever um concerto doméstico que Michael Kelly attended, onde Mozart tocou música. E, enquanto isso está sendo lido para você, eu gostaria que você pense sobre alguma coisa surpreendente sobre a maneira que Kelly descreve Mozart's playing. Então, esse é um registro de uma noite, em que Michael Kelly conheceu Mozart. É muito surpreendente ver a forma como ele fala de Mozart aqui. Por favor, se você gostaria de ler. Fiquem à vontade para ler. Ele está perguntando se tu não queres ler. Eu vou ler então. Eu só preciso fechar aqui o vídeo. Deixa eu ver se eu vou conseguir abrir depois. Ok. Estive uma noite num concerto do célebre Kozeluk, um grande compositor do piano forte, e também um ótimo executante no instrumento. Lá, vi os compositores Van Gaal e o barão Dietersdorf. E o que foi, para mim, uma das coisas mais gratificantes em toda a minha vida musical, lá fui apresentado a esse milagre do gênio, Mozart. Ele agraciou o grupo tocando fantasias e caprichos no piano forte. Seu sentimento, a agilidade dos seus dedos, a grande execução e força da sua mão esquerda em particular, e a aparente inspiração de suas modulações me impressionaram. Depois dessa esplêndida execução, nos sentamos para o jantar e tive o prazer de sentar minha mesa entre ele e sua esposa, Madame Constance Weber, uma dama germânica de quem ele era um amante apaixonado e com quem teve três filhos. Depois do jantar, os ramos mais jovens do nosso anfitrião deram uma dança e Mozart se juntou a eles. Madame Mozart me falou que, grande como era seu gênio, ele era um entusiasta da dança e geralmente dizia que seu gosto... Ok, Edward? Ok, obrigado. Seu gosto se dava mais para essa arte do que para a música. Acho que era isso. Algumas coisas que me impressionam aqui é que isso era suposto ser um concerto de Kotsaluch, então não foi planejado para que Mozart tocaria. Quando ele menciona fantasias e caprichos, eu tenho a impressão de que Mozart estava improvizando, talvez mesmo improvizando based on music Kotsaluch had played, e, em particular, esse sentence que describes o strengtho de sua mão de sua mão de sua mão, mas também o inspiração de sua mão de sua mão de sua mão. Isso descreveu o modo de que ele plays o piano e o modo de que ele improvise o piano. Então, a ideia de que performar, improvizando e compoing eram todas tendências de overlap, que elas não eram competências separadas. E, por último, que vamos nesse parágrafo de descrever a música para descrever o diner, o dançamento, o bebê, que tudo é um evento misturando o social e o musical juntos. Então, ele fala aqui que é interessante ver a forma como Kelly relata essa ocasião em que ele viu Mozart, as coisas que ele fala que ele sobrepõe várias habilidades de Mozart, não necessariamente a composição, mas também a forma que sugere uma certa improvisação na execução dele. E também a gente vê como ele coloca em plano de igualdade, não apenas a ocasião musical, mas também a ocasião social, da sociabilização entre as pessoas. Michael Kelly descreveu outra ocasião durante o mesmo ano, quando ele ouviu Mozart sendo envolvido em uma música de música. Então, isso é um diner separado. Ele menciona aqui o Steven Storris, que é o marido de Nancy Storris, que também cantou em O Maravilhoso de Figueroa. E, se você puder ler isso também. Ok. Storris, deu uma festa de quarteto para seus amigos. Os executantes eram passáveis. Nenhum deles era exímio no instrumento que tocava, mas entre eles havia alguma ciência, ou seja, algum conhecimento, os quais me atrevo a dizer que serão reconhecidos quando eu mencionar os seus nomes. Primeiro violino, Haydn. Segundo violino, Barão Dietersdorf. Violoncelo, Van Gaal. Tenor, ou seja, viol, Mozart. O poeta Giovanni Batista Casti e Giovanni Paiziello faziam parte dos ouvintes. Eu estava lá, e um deleite maior ou mais marcante não pode ser imaginado. Na noite em particular, a qual estou especialmente me referindo, depois que o banquete musical acabou, nos sentamos para um excelente jantar e ficamos alegres e animados ao extremo. So, again, we have the mixing of music-making and dinner and socializing and who's there. What music was being played? Perhaps could we imagine these musicians were sight-reading? Many of them were composers of string quartets, so maybe each of them brought a quartet they had written to be sight-read. This doesn't give the impression of a carefully rehearsed and prepared concert performance, but rather of excellent musicians coming together to make music together in a kind of happy company of friends. Então, mais uma vez, a gente vê ele falando de quem estava lá, a questão da sociabilização, do jantar, ele está falando de todas essas coisas ao mesmo tempo e não necessariamente da música como um acontecimento, assim, mais importante. E, provavelmente, dificilmente eles estavam ensaiando alguma coisa, muito pelo contrário, eles estavam lendo música. Talvez até, quartetos escritos por alguns deles que estavam lá. So, this is a letter written by Mozart to his father. Mozart was traveling in Munich with his mother, and the background is, it was a holiday in Munich, and they were staying at an inn, and Mozart writes that he decided to put on a concert of four hours of music that evening in the inn for the people staying at the inn, the people in the town, and that morning he met a violinist who was giving a violin lesson to the innkeeper and he was so impressed with the violin lesson that he invited this violinist to join him that afternoon to play in this concert together and then he describes that the concert didn't go as well as he was hoping. Então, aqui é uma carta de Mozart para o pai dele, que eles estavam num feriado e numa tarde em que houve quatro horas de música, Mozart conheceu um violinista que deu uma aula de violino que ele ficou tão maravilhado que ele convidou esse violinista para comparecer a um concerto. Então, eu vou ler aqui a carta do Mozart. Então, convidei a que fizesse a gentileza de comparecer à nossa pequena academia naquela tarde. Tocamos, antes de tudo, dois quintetos de Michael Haydn, mas, para meu desânimo, eu mal podia ouvir Dibrel, que não conseguia tocar quatro compassos de contínuo sem cometer um erro. Ele nunca conseguia achar as posições, provavelmente os dedilhados, e também não era muito bom amigo dos suspiros, as pausas curtas, os repousos. A única coisa boa era que ele falava com polidez e elogiou os quintetos. De qualquer forma, como fosse, eu não dizia nada para ele, mas ele continuava constantemente a dizer me perdoe, mas estou fora de novo. A coisa é intrincada, mas excelente. Eu invariavelmente respondia, não tem importância, estamos só entre nós. Então, toquei os concertos em dó, em si bemol, em mi bemol, e depois disso um dos meus trios. Este foi muito bem acompanhado, de verdade. no adagio fui obrigado a tocar seis compassos da parte dele. E como final, eu toquei minha última canção em si bemol. Todos ergueram as suas orelhas para isso. Toquei como se fosse o maior violinista da Europa. Essa última parte é porque o pai de Mozart dizia, se você só praticasse o violino mais, você seria o melhor violinista na Europa. Então, ele disse, Dubrai, ou Dupré, ou o que o nome dele era, ele fez todos esses erros, mas eu, eu toquei se eu fosse o melhor violinista de todo o Europa. Então, algumas coisas que me surpreendam aqui. Ele só conheceu esse violinista que dia que dia estava organizando um 4-hour long concert, mas até o dia de novo, ele não sabia quem ia ser e o que eles estavam jogando. Eu não imagino que esse audience estava sentindo lá para 4 horas ouvindo caro para a música que era so mal, mas mais que diz que eles entendam caro quando o music got exciting e talvez a implicação é que eles falaram entre eles e tinham algo para beber quando a música estava menos emocionante. Onde cometiam alguns erros, então o que sugere, será que eles ensaiaram para essa ocasião? Provavelmente não. Como é que eles tocaram quatro horas de música diante de várias pessoas sem ter ensaiado e cometendo erros? Será que as pessoas não se importavam e ouvissem essas execuções falhas? Ou provavelmente eles estariam ali reunidos, conversando e talvez isso não tivesse tanto peso. É o fato de eles estarem cometendo esses erros. A outra coisa que eu vou mencionar, ele usa o nome alemão acadêmico ou academia para descrever esse concerto. Essa é a mesma palavra que Mozart usou quando ele colocou concertos em Viena que as pessoas pagavam tickets para. Então eles usam a mesma palavra para algo tão informal como esse no in, versus algo que foi formal enough que as pessoas pagavam dinheiro. Então eles não se diferenciam entre um concerto profissional, preparado e algo mais informal como o que nós lemos aqui. O que chama a atenção aqui, esse termo que Mozart usa, o termo alemão, né? Academia, que normalmente se referia a um concerto público, onde havia público pagante, né? A academia era um concerto com o público pagante. E aqui ele usa de uma forma, se referindo a algo informal, a uma ocasião informal em que as pessoas estavam ali reunidas para ouvir música de uma maneira casual. Então, eu estou falando agora principalmente sobre a história e a pergunta é, se isso nos importe hoje em dia? Em outras palavras, é uma coisa, é uma traça de um setor social que a música foi composta para, na verdade, nos scores? É isso que afeta a maneira que nós podemos ouvir essa música ou tocar a música hoje? Então, a gente viu até agora a história, né? O contexto histórico e relatos e tudo mais. Mas será que a gente pode detectar essa sociabilidade na música, na própria música? E o que isso tem para a gente hoje, na forma como a gente ouve música ou na forma como a gente toca a música? E como a gente pode perceber isso na própria partitura, na própria escrita da música? Então, como foi mencionado antes, eu escrevi um livro chamado Mozart's Music of Friends. E então, eu quero olhar a música com um olho para pensar sobre o que significa para algo ser composado de uma forma que é escrita para amigos, que a forma como os instrumentos interagirem pode parecer, de alguma forma, a forma que os amigos interagirem, ou a forma que os amigos conversam juntos. Então, ele chamou o livro dele de Música de Amigos, né? Porque essas obras, ele quis mostrar, pensar como essas obras poderiam ser escritas, não apenas escritas para amigos tocarem, e para tocar entre amigos, mas também pela forma como a música acontece, os instrumentos interagem dentro dessa música como amigos. Então, aqui é um exemplo. Eu vou tocar um passagem do final de Mozart's quartet em E-flat major, Mi Bemol Maior, e eu acho que quando você ouvir isso, você vai ter uma sensação dos instrumentos interagirem de uma forma que parece amigável, ou até flirtejosa, talvez. Então, esse quarteto para piano em Mi Bemol Maior de Mozart, ele gosta de ver esse quarteto como as partes dos instrumentos parecem amigos interagindo, e acontecem, inclusive, alguns flertes aí no meio. Não, 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 não. Eduardo? Oh, é ele não sharing? Ele não sharing. Oh, ok. Sorry about that. Let me try this again. Ah, ok. Eu acho que ele vai funcionar agora. Ok, so here we have Do, Do, C, La, 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 Sol, 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 Sol and so on. So it really emphasizes this exchange between the violin and the piano. I just want to point out, normally in music theory class, we would say, okay, this is basically one voice, Do, Si, La, Sol. But if you're the violinist or you're the pianist, we can really focus on, she plays and then I play, and then she plays again, and then I play again. So when we do music analysis, often we think abstractly about what makes something a voice. We would combine those two together and think of them as one. But for the players, they're really two different parts interacting with one another in this silly or even flirtatious way. So, when we see, normally in a musical analysis, well, it shows that in music, there is a change between the right hand of the piano and the violin. Dó, Dó, Si bemol, Si bemol, La bemol, La bemol etc. Numa análise musical, a gente identifica, normalmente assim, a gente identifica uma linha melódica ali. Tá descendo do Dó pro Si bemol, pro La bemol, pro Sol. E a gente vê de uma forma mais abstrata, em que a gente enxerga tudo junto, assim, formando uma linha melódica. Só que se você tá dentro do grupo, se você é um violinista, você tem a sensação do eu, ele, eu e ele. Tem alguma coisa acontecendo ali, tem uma interação muito mais viva nessa, um flerte divertido, meio bobinho, assim, ele fala, né? Divertido. And one thing to add there, um, nowadays, the string players have just their part, but the pianist has the full score. But in Mozart's time, the pianist would also have just the piano part. So imagine musicians sight-reading this piece, they've never heard it before. They'll probably never hear it again. And imagine their delight at getting to this passage, and what a surprise it is, and how enjoyable it is to play together. That this surprise, or this charm, is there as much for the musicians to enjoy, and be surprised by, as it is for the listeners. Então, ele tá dizendo que hoje é muito comum o pianista ter a grade, ou seja, a parte do piano, mas o pianista tinha exatamente essa partitura que a gente tá vendo ali, né? A parte do piano e dos outros instrumentistas. Na época de Mozart, o pianista não tinha a grade, só existiam partes individuais. Então, assim como cada instrumentista das cordas tinha uma parte individual, o pianista também tinha uma parte individual, de uma forma que ninguém sabia o que que ia ser tocado pelo outro. Isso tornava a coisa muito mais surpreendente, muito mais encantadora a música que eles estavam tocando pela primeira vez, e eles acompanhavam, eles recebiam essas surpresas encantadoras no tempo real. E assim como depois eles não iam tocar essa música nunca mais, depois iam tocar outra música. Ok. Ok. So, now we'll switch to the first movement of the same piece. And what I'll do is I'll talk through the second theme from that first movement. And it's sort of a long story, so maybe I'll pause here and there for some translation, and then we can listen to it. So, the story here is that we're in the key of E flat major, Mi bemol major, and very quickly we make a modulation to B flat major, C bemol major. And so, what is the story of how we get to the key of B flat major? We know that a second theme of a sonata form tends to introduce a new character, and it has the job of reaching a cadence in that new key. So the question is, how do we get to that cadence? Who leads the way there? Are all the instruments working together to get to that cadence? Or are some trying to make it challenging to get to that cadence? So, one of the key points in a sonata form is the point of the modulation, where it changes from the tone to the dominant, so from Mi bemol to Si bemol. The question is, how is this cadence going to be made? It needs to be made a cadence to reach this new theme region. And how is this done? So, we start off with the piano giving two measures, as if saying to the violin, here's an idea, maybe you could tell us a little story based on this idea. And it starts off as a duet, a very intimate duet between the violin and the piano's right hand playing very intimate lyrical music together. So, the piano adds a cadence from the natural. It's like if he was saying, let's talk about another subject. And he says to the violin, tell us another story about this. And the violin then responds. But then when the bass enters, the first thing the bass does is it resolves from the dominant in a deceptive resolution. So, every time we have Fa in the bass, it avoids going Fa Si. It's always Fa up to Sol. Once again, Re Mi Fa Sol. And we keep avoiding Fa Si. We keep avoiding resolving from dominant to tonic. So, when it enters the bass in the left hand of the piano, what we expect, obviously, is that this Fa, it will be directed to Si Eb, making a cadence perfect. Fa Si. But what happens is a cadence deceptive, a cadence de engano. He goes from Fa, he goes to Sol. So, he makes a cadence de engano. And then here, we have the cello and the viola enter. And what's interesting is, when we have a bass go Re Mi, we might be thinking it's going to go Re Mi Fa Si, but instead it keeps going Re Mi, Re Mi, Re Mi, Re Mi, Re Mi. What's the reason it keeps getting stuck on Mi is, so long as the viola is holding Fa, the Mi is a dissonance. The Mi is the seventh of the chord. It has to go down by step. So, the viola, by virtue of holding this Fa, is really preventing the bass line of progressing as if toward a cadence. So, the bass line came to Re Mi Fa Sol. Re Mi, Re Mi. And then he gets stuck on Re Mi, Re Mi. And the violin which had been leading this theme with such confidence seems to lose its way. It's just repeating. It's not sure where to go. And then the viola intensifies by adding F sharp. Now we're on a diminished chord. Where are we going? What key are we going to? So, the violin that came to be all confident, he sees interrupted in his voice. So, he repeats the enunciated and then repeats only two last notes. Exactly at this moment the viola intensifies for a Fa sustenido and we have a chord diminutive. So, the question is, where are we going? Where are we going? What do you want to do? What do you want to do? In the case of the non-composição of the college? Well, the violin is going to be transformed. So, let's just take care of the microphones. There are microphones open. That's interfering in the presentation, okay? Let's see. So, then the violin adds a C sharp, a Do sharp. Now we have Mi flat, Do sharp. That is an augmented sixth. And that has to resolve now to the dominant of G minor. As if the pessimistic viola wants to swerve to a minor key. The viola has thrown things off course to a direction the violin wasn't expecting. Has taken control and led us astray. Okay. So, then, there is a D sustenido with Mi bemol. It appears a sixth aumentada. And the viola enters with a theme. A viola, in a way, a pessimist, she takes the theme. And she wants to move things to a cadence that will resolve. She wants to resolve in G minor. She wants to be a pessimist. She wants to move things off. She wants to move things off. She wants to move things off. But who manages to prevent us from going to soul minor is the piano. Together with the cello. Because we have, once again, a deceptive resolution. In soul minor we go from the dominant up a step. E agora, parece que nós estamos em Mb major, que não é onde nós estamos a esse ponto. Nós realmente estamos a ser muito longe do Mb major. Então, o piano começa com a theme em Mb major e tenta muito rapidamente de reintrodução La Natural, para nos sentar de volta na course. Aqui é o domínio 7, de Cb, que é realmente onde nós somos. Então, o piano começa em como o hero, e o hero nos envolve onde nós estamos a ir. Então, o piano entra na jogada para não deixar a coisa ir para Sol menor. Ele salva a situação. Como é que ele faz isso? Ele faz uma cadência deceptiva com o Sol natural. Ele faz uma cadência deceptiva para... Aliás, com o La natural. Ele faz uma cadência deceptiva mais uma vez. e aí, de repente, a música voltou justamente para onde ela não deveria voltar, que é para o início, para Mb maior. Supõe-se que a música deveria sair do Mb maior e ir para longe do Mb maior. Mas ele teve que fazer a música voltar para o Mb maior em uma cadência deceptiva. E, logo depois, ele vai, de uma forma um tanto heróica, ele vai salvar a situação e reintroduzindo o La natural para finalmente levar a música para onde ela deve ir, que é Cb maior. Quando esse tema começou, lembre-se que o piano disse ao violino, por que você não tocar a melodia, e eu lhe dar um pequeno dueto intimo. Mas, a partir desse ponto, o piano parece que está jogando um concerto de piano. O piano surgiu como o virtuoso. Então, o heróico, mas também o show-off, o virtuoso, que vai fixar tudo que foi errado. Então, se antes o piano disse para o violino, vamos tocar um dueto, que tal essa ideia? E o violino imitou ele, agora o piano já não faz isso. O piano começa um movimento muito mais próprio de um virtuoso. Nessa tirada heróica dele, ele pega uma característica mais de virtuoso e ele começa a tocar algo parecido, como se ele estivesse em um concerto para piano. E, finalmente, na forma de um concerto soloista, o piano nos leva a uma cadência em Bb major, a cadência que nós há muito tempo procuramos, e, depois de muitos swerves, turnos e surpresas, seguimos a liderança do piano para nos levar a essa cadência. Então, o piano, de uma forma muito parecida com uma cadência de concerto para piano, como solista, ele finalmente leva a música para uma cadência para Cb maior, que é onde todos esperavam que a música fosse, de uma forma como se fosse um concerto para piano. Então, agora eu vou tocar esse tema, e você pode ver se a história que eu contei sobre isso resenha com você. E, talvez, você pode escolher um dos instrumentos para pretender que você está jogando. Então, pretender que você é o violino, ou pretender que você é o piano. e como essa história, ou a viola, como essa história se transforma desde o ponto de vista de cada instrumento? Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Quem trabalha com quem? Quem é o vilão? Como você experimenta essa história desde o ponto de vista de um dos personagens? Então, agora ele vai botar para tocar a música, mas ele gostaria que vocês imaginassem que vocês são um desses instrumentos, que vocês vejam a música do ponto de vista desse instrumento que vocês imaginam que vocês são. Quem é o protagonista? Quem é o antagonista? Quando vocês atuam em conjunto com outro instrumento? E quem é o vilão? Imaginem isso enquanto a música está acontecendo do ponto de vista do instrumento. Ok. E aí Então, agora vamos focar um pouco, para o resto da conversa, sobre o quarteto de cordas em particular. Vamos falar um pouco sobre o quarteto de cordas em particular. So, this is a very famous quotation. This is from Goethe, who is describing a concert he heard of Beethoven string quartets. Essa é uma frase muito famosa de Goethe, numa carta em que ele fala sobre o... uma vez que ele escutou um quarteto de cordas de Beethoven. O quarteto de cordas é o gênero mais compreensível de música instrumental. Escuta-se quatro pessoas inteligentes conversando, e acredita-se que se pode aprender algo do seu discurso e reconhecer as características especiais dos seus instrumentos. Então, nós temos aqui a ideia de que um quarteto de cordas é como uma conversa, mas, em particular, uma conversa sofisticada. E que cada instrumento tem um ponto de vista particular, como uma pessoa sofisticada envolvida em conversa. E isso é muito frequentemente associado com Goethe em particular. Então, nós sempre pensamos, ok, isso é sobre o quarteto de Beethoven, e essa é uma ideia de cerca de 1830. Então, o quarteto de cordas aqui é comparado a uma conversação, mas na fala de Goethe não é apenas uma conversação, é uma conversação sofisticada, onde quatro pessoas sofisticadas têm algo sofisticado a dizer. E ele está falando de Beethoven, em 1830. Mas, na verdade, essa ideia é muito mais antiga, e eu vou mostrar algumas fontes. Começando com uma biografia de Haydn, escrita por Griesinger. Griesinger entrevistou o Haydn muito tarde na vida de Haydn, e escreveu essa biografia baseada na informação que Haydn lhe deu. Então, mas essa é uma ideia já bem antiga, que vem de antes ainda, né, como esse biógrafo de Haydn, que ele fala... Griesinger. Ele fala sobre quartetos de Haydn. Então, essa é a história de, supostamente, como Haydn inventou o quarteto de cordas. E, antes de ler a história, eu vou te dizer, que essa história não é verdade, mas ela se tornou famoso como uma história. Então, vamos ler a história, e depois vamos falar sobre por que não é verdade, mas por que ainda é importante. Então, essa história é uma história que não é bem verídica, né, que ele conta como que foi criado o quarteto de cordas, que é atribuído a Haydn na criação do quarteto de cordas. As seguintes circunstâncias, puramente casuais, levaram-no a tentar a sorte com a composição de quartetos. Um certo barão, Firnberg, tinha um lugar em Weinser, a vários estádios de Viena, e convidou, por um tempo, seu pastor, seu administrador, Haydn e Albert Berger, um irmão do cérebro contrapontista que tocava violoncelo, a fim de ter um pouco de música. Firnberg requisitou Haydn para que compusesse alguma coisa que pudesse ser tocada por esses quatro amadores. Haydn, então, com 18 anos, aceitou a proposta e, assim, teve origem ao seu primeiro quarteto, que tão logo apareceu, ou seja, que foi publicado, recebeu uma aprovação tão grande que Haydn se encorajou a trabalhar mais a fundo nessa forma. So, um, this is a nice story about, oh, there was no string quartets, and then suddenly these four people were in their country house, they needed music, and so Haydn wrote the first ever string quartet, and it's this piece here. This story isn't true for a few reasons. One of them is, this isn't even Haydn's first string quartet. It's known as Opus One Number One, but it's not the first one he wrote. But the story is still important because it, also, Haydn didn't write the first string quartet. He just became famous for having devoted so much effort to this style of music. So this is sort of the legend of how the string quartet became important, is that it was music written for friends to make together. That's why this document is important, is as part of the story of how string quartets came to be celebrated, and Haydn's string quartets in particular. So, this story, as much as empowering as it is, as much as beautiful as it is, it's a legend. In fact, Haydn didn't write, he wasn't the first composer to write a quartet, he was the first composer to become famous for writing quartets, and this quartet that the biographer mentioned wasn't the first quartet of Haydn. But why is this story so important for us? So, this story mentions the publication of Haydn's first quartets, and here we have the title page of the first ever publications of quartets by Haydn. It's in French. It was published in Paris. So, it says, Six Symphonies, Six Symphonies, ou 14 Dialogues, or Dialogued Quartets. That's very interesting. In big letters, he's saying they're symphonies, or in smaller letters, they're dialogued quartets. What's the difference between a symphony and a quartet? Is, are you playing this with many people on a part, or just one person on a part? Are you adding basso continuo, or are you playing without basso continuo? But it's interesting that in Paris, already from the 1760s, they were very often referring to string quartets as Quartuors Dialogues. The idea that this music has a quality that resembles dialogue or conversation was very, very popular in Paris, already in the 1760s. So, this is a capa do Opus I, dos primeiros quartetos de Haydn, que foi publicado em Paris. And, chama a atenção aqui, seis sinfonias, ou quartetos dialogados, Quartu Dialogues, como era chamado na França, essas obras para quartetos de cordas. E a gente se questiona, quantos, numa sinfonia, quantos músicos tocam, se é que eles tocam cada um, cada músico toca a sua própria parte, ou vários músicos tocam a mesma parte? Mas aí, o termo quartetos dialogados, é que ele quer chamar a atenção, né? Que são, que os franceses se referiam ao quarteto de cordas como quartetos dialogados. Um, this is another document from around that same time, this is 1810, written by a German pastor named Petiscus, and he's describing why he thinks it's so good for friends to play string quartets together. So, here's what he wrote. Okay. When they were together, they were together to play quartetos. The magic of music makes them all equal and unite with those those by the position and condition would be, any other way, eternally separated. Those who already drank together became friends. But the table of quarteto immediately substitui the table of bar. A person is incapable of odiar someone with whom he already made a serious music. Those who, in the middle of the winter, united in their own initiative to play quartets, they will remain friends throughout life. I'll let you decide if this is how you feel about everyone you've ever played music with. But his idea then is that instead of friends getting together at the pub to drink, better would be to get together to make music together. That music is what makes us into friends. When he describes a string quartet table, this is what he's referring to. So it's a table where you can put a lid on it to use it as a regular table. but when you want to play quartets, you take the lid off and you put the music stands in and the musicians can sit around the table to play music toward one another. There are many of these that still exist in Europe, but even in the United States, Benjamin Franklin and Thomas Jefferson both designed string quartet tables that they had in their homes. So when Petiscos mentions a mesa de quarteto, it's what he's talking about. It's a table where the table was removed. So before they were drinking, it was a bar table, as he said, and then the table was removed and the table was removed and they were attached to the parties. They were attached to the parties and then they played quartets of chords. And in the United States, some of these tables still exist in museums, and in the United States it's known that Benjamin Franklin and Thomas Jefferson had these tables to play quartets. I haven't researched if these exist in Brazil, but perhaps they do there as well. Ele tem uma pesquisa sobre se essas mesas existiam no Brasil, mas ele ainda não sabe muito bem. Perhaps. So, here we have a string quartet that Mozart wrote and dedicated to Haydn, and this is the opening of the finale of the first of those string quartets dedicated to Haydn. It starts off very formally, almost like Mozart wants to impress Haydn with his knowledge of fugue. So we start off sort of stile antico, subject, subject with counter subject, so we have a whole fugal exposition as if Mozart is showing, I've done my homework, I know counterpoint, I can write this old-fashioned music of the sort that Haydn excels in. So, this finale of the quartet of Mozart begins in the stile antico, in the stile of fugue, that, as if Mozart wanted to show, he wanted to show, in a certain way, he wanted to show, like, see how I know how I can compose fugues well composed. I made my theme of home, my home, my home. So, he made a fugue, my home, I and I made a fugue, Same as slaughter, ники... Then suddenly the first violin changes the subject changes the style and starts showing off, with accompaniment from the other three instruments. But then, the second violin plays exactly what the first violin just played. E a pergunta é, por que? Por que não deixar o primeiro violínio tocar novamente? Se eu estou ouvindo no público, não importa quem está tocando. Mas imagine que você é o primeiro violínio, ou você é o segundo violínio. Então aqui, o primeiro violínio teve a chance de mostrar. Bem, agora o segundo violínio teve a chance de mostrar. Se você puder tocar essa música difícil, eu vou tocar música que é tão difícil que você fez. Quem decidiu o seu primeiro violínio? Eu sou tão bom que você. Então, a gente vê que no compasso 17 ali, de repente o primeiro violino, ele sai da fuga e ele resolve se exibir um pouquinho e tocar um outro tipo de música mais virtuosística, como se ele estivesse querendo mostrar a sua habilidade. Eu sei tocar rápido. E no compasso 23, a gente vê que o segundo violino toca exatamente a mesma coisa que o primeiro tocou. E o primeiro violino toca exatamente a mesma coisa que o segundo violino tocou. E a pergunta é, por quê? Porque se a gente escuta, vamos supor que a gente escuta no fone de ouvido, do ponto de vista do ouvinte, é exatamente a mesma coisa que a gente ouve. Mas por que ele colocou o segundo violino tocando e não simplesmente o primeiro violino repetindo? É como se o segundo violino, de repente, se vocês ouvirem do ponto de vista do instrumentista dentro do quarteto, é como se o segundo violino dissesse assim, ó, quem disse que você é o primeiro violino? Eu posso tocar tão bem quanto você. E então, nós temos a viola que parece dizer, bem, eu era um violinista, eu ainda posso tocar isso, e a viola toca duas e meio medidas da música virtuosa que os violinos já estão jogando. Então aqui, de repente, a viola diz assim, mas peraí, eu também era violinista, eu posso tocar coisas virtuosísticas também, então a viola toca dois compassos e meio de virtuosismo. Eu sou violista, então eu posso dizer isso? Ele é violista, por isso que ele pode fazer esse tipo de piano. Então, o cello parece dizer, ok, enough disso, enough da violência, enough da viola, você só está jogando a mesma música e mais de novo e mais de novo, e estamos ficando em G major, mas eu sei, eu sei que nós precisamos modular, então eu vou pegar a música que você já está jogando e transformá-la em uma sequência que vai introduzir alguns acidentais, alguns acidentais, que vão nos levar ao novo chão, nos levar ao dominante do rei major. Ok, então agora eu vou tocar a passage. Eu acho que é porque o cello fez a modula, quando a violação aconteceu, que o cello recebe o direito de introduzir a próxima exposição de fuga, que é o que acontece apenas depois do que nós ouvimos. Então, aí a gente entende por que o violoncelo assumiu a tarefa de fazer a sequência e mudar de tom, porque ele que vai introduzir o segundo tema da fuga. E eu ia mencionar o vídeo que eu acabei de tocar. Há vários vídeos como esse disponíveis no meu site. Eu me desculpe que os vídeos estão em inglês em vez de português, mas você pode lê-los sem ler o livro e ver algumas análises de outros passagens com animação, como o que nós vimos. Ele está dizendo que este vídeo e os outros vídeos apresentados e também as figuras, né, estão disponíveis no site dele, no site do livro, né, mozartsmusicooffriends.com. Então, eu gostaria de discutir mais um documento e exemplo, e depois vamos voltar para a nossa pergunta e resposta. Então, eu gostaria de falar sobre uma passagem famosa de Giuseppe Carpani, que escreveu um livro sobre Haydn, e ele descreve como ele ouve a conversa em quartets de Haydn. Ele quer só mostrar um outro documento, né, de Giuseppe Carpani, sobre os quartetos de Haydn e como que acontecia a conversação nos quartetos de Haydn. Então, ele escreveu em italiano, mas agora podemos ouvir a versão portuguesa. Então, ele escreveu em italiano, mas a gente vai ler aqui em português, né? Então, Carpani diz, um amigo meu imaginava-se ouvir um quarteto de Haydn assistindo a uma conversação entre quatro pessoas amáveis, e essa ideia minha é sempre prazerosa, porque muito se aproxima da verdade. Parecia-lhe que reconhecia no primeiro violino um homem de espírito e amável, de meia idade, bom falador, que sustentava a maior parte do discurso que ele mesmo havia iniciado e animado. No segundo violino, reconhecia um amigo do primeiro, que buscava de todas as maneiras fazê-lo aparecer, raras vezes se ocupando de si mesmo, e tensionava sustentar a conversação mais por concordar com o que ouvia do outro do que por suas próprias ideias. E agora vem a parte mais controversa. Agora vem a parte mais controversa. O baixo, ou seja, o cello, era um homem sólido, douto e sentencioso. Passo a passo ia adiante apoiando o discurso do primeiro violino com enunciados lacônicos, mas confiantes, e ocasionalmente fazendo as vezes de um profeta, como um homem bem vivido no conhecimento das coisas, predizia o que o interlocutor principal teria a dizer e dava força e direção ao que era dito. A viola então lhe parecia uma matrona, um tanto falante, que na verdade não tinha coisas muito importantes a dizer, mas queria se meter no discurso, e com sua graça temperava a conversa, e às vezes com sua graciosa tagarelici dava aos outros a chance de tomar um fôlego. No resto do tempo era mais amiga do baixo do que dos outros. Então, o que nós fazemos disso? O primeiro passo é que, para Carpani, ele é descrever cada instrumento de um tipo de character na Comedia dell'arte. Há um certo papel que eles playam, o primeiro violão é o líder, o segundo violão approves o que o líder diz, mas não tem original ideias de sua própria. A base é muito sério, e toma charge quando é necessário. e depois vou falar sobre a viola em um segundo. Eu vou deixar você interpretar isso. O baixo é um senhor muito bem experienciado na vida, sentencioso, que toma liderança nas coisas. E a viola, ele vai dizer agora que é a parte mais controvérsia. Então, a viola... Um, algumas coisas para entrar aqui. Primeiro de tudo, por que a viola é uma mulher? Por que ela é uma matrona? Carpani não é o autor mais sofisticado músico. Eu acho que ele responde a que instrumento tem a melodia mais do tempo. Então, ele é mais attentivo a instrumentos que tem a melodia, que é principalmente a viola, e, mais ofteno, provavelmente a viola. E, para ele, isso também significa que a viola não está dizendo coisas que são muito importantes. Talvez seja sexist, dizer que as mulheres, o que elas têm a contribuir para a conversa, não é importante. Mas a viola contribui para a conversa. Então, também, também, a sexist maneira de pensar sobre a mulher e conversa. Mas a outra coisa que eu diria, talvez, também, tem a ver com a linguagem. Carpani, que falava italiano, é il violino, il violoncello, mas é la viola. Então, você pode me dizer, mas se você é a native speaker de uma linguagem, que também pode afetar o que você acha, 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 que quando eles fizeram, são todos homens. Mas o instrumento, ou o papel que ele joga, ele pensa da viola como matrona, como adicionar um charme sem adicionar muitas ideias importantes. Então, ele está dizendo que surge a controvérsia de que a forma como o Carpani fala da viola, comparando a uma matrona tagarela que não tem coisas muito importantes para dizer, pode só um tanto depreciativo para a mulher, pode ser um pouco sexista, sugere um sexismo, à medida em que ele diz que a viola não tem coisas importantes para fazer, como uma matrona tagarela que não tem coisas importantes para dizer, e também, além disso, outro resquício de sexismo seria que, mas ela acrescenta certa graça à conversa e pela tagarelice dela ela dá um tempo para os outros tomarem um fôlego, mas ele está dizendo que provavelmente existe uma explicação mais simples, que o Carpani era italiano, então o único instrumento do quarteto que pode ser do gênero feminino, a palavra feminina, é a viola, porque ele fala il violino, il violoncello, la viola, e da mesma forma ele pergunta para nós se nós, em português, também temos essa diferença, o violino, o violoncello e a viola. que diferença isso pode sugerir para a gente, mas lembrando que na verdade os instrumentos de cordas eram todos tocados majoritariamente por homens. Então, vamos terminar hoje com um exemplo de Heiden e eu vou analisar isso usando algumas ideias dos passos de Carpani que já lemos. Então, esta peça começa com um complemento dos três cintos, e a ideia principal vem do primeiro violino, e o segundo violino, parece que diz, sim, eu concordo, ele aprova as ideias do primeiro violino sem introduzir ideias de sua própria. Então, esse quarteto de Heiden mostra exatamente o que o Carpani estava falando. Então, no primeiro acorde, era como se todo mundo se cumprimentasse, e aí, então, o primeiro violino apresenta uma ideia. Ele apresenta uma ideia e, em seguida, no quarto compasso, o segundo violino diz assim, sim, sim, eu concordo, eu concordo. Depois, o primeiro violino retoma a mesma ideia. Carpani mencionou a ideia que os dois violins sejam particularmente conectados com um outro, enquanto a viola era um amigo do bass. Nós temos algo assim aqui, os dois violins sejam juntos em um duete, e os dois botões, então, o quarteto dividindo em dois pares, os violins, tipo de uma espécie, e a viola e o cello, juntos, tendo uma preferência para um outro. Então, o Carpani menciona que os dois violinos estavam, o segundo violino concordando com o que o primeiro estava dizendo, e que a viola parecia ser mais amiga do baixo do que dos outros dois. E, eventualmente, isso aparece no quarteto na forma de duetos. Ali aparece, por exemplo, o primeiro violino e a viola, eles estão concordando com a mesma ideia, enquanto o segundo violino com o cello estão concordando entre eles. Então, o quarteto, às vezes, se divide entre dois pares, dois casais que concordam com a mesma ideia. Carpani menciona que é o cello que tem a sensação do que as direções que as coisas precisam de ir. Eu geto a sensação aqui, quando estamos começando a modula, temos uma dissonante harmonia, um do-sharp, diminuído, que faz isso sol e a base de dissonância, e quando sol finalmente resolves down to fa-sharp, eu geto a sensação que estamos indo para o key de re major. Again, I have the two violins exchanging and the bottom two as a pair, and especially the scale in the cello, re, do, si, la, sol, sharp, la, is leading the way toward the key of re major, which is our destination. Então, mais uma vez, o Carpani mostra ali que no final, mais uma vez, o baixo toma a tarefa de direcionar as coisas, de dar o caminho para as coisas, como no texto do Carpani, ele fala que o baixo direcionava o que havia sido dito. Então, ele mostrou que o sol do violoncelo faz uma dissonância, depois ele tem uma escala descendente, então ele está claramente direcionando o grupo todo para outra tonalidade onde eles devem ir. Então, vamos ouvir agora para esta passagem. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL I'll stop that there. Então, como eu disse, há mais exemplos, mais análises que você pode ver no site do meu livro, mas eu acho que para hoje, eu gostaria de dar a última palavra a Mozart, e então nós podemos ter uma discussão. Ok, ele diz que esses exemplos musicais, tudo que foi apresentado, estão no site dele, mozartmusicoffriends.com, mas ele quer deixar as últimas palavras para Mozart, citando uma carta de Mozart, que ele diz, meu bisavô, dizia sua esposa, ou seja, minha bisavó, que então dizia sua filha, minha avó, que dizia sua filha, minha mãe, que finalmente dizia sua filha, minha irmã, que falar bem é uma grande arte, mas uma arte maior ainda é saber a hora certa de parar. Seguirei assim o conselho de minha irmã, graças à nossa mãe, a avó e bisavó, e acabarei aqui não só o meu deboche moral, como também a minha carta, ou a minha apresentação. Muito obrigada por sua atenção e por nos juntar hoje. Obrigada, Eduardo. Aplausos. Então, agora, gente, maravilhosa apresentação, né? Eu quero deixar aberto agora, eu quero convidar o meu querido colega, Germano Maier, para liberar, então, as perguntas que eu não pude acompanhar, porque eu estava concentrado aqui na tradução, mas as perguntas que possam ter feito. E também, lembrando que a chamada, a professora Viviane Sabala deve ter colocado, já ela teve que sair, ela deve ter colocado o link, o formulário, é importante preencher esse formulário para receber o certificado, que tem que ter CPF, e-mail, para saber quem esteve na aula hoje, na palestra. Tá bom? Então, Germano, obrigado, Germano. Primeiro de tudo, eu quero agradecer a você. Foi uma maravilha exposição, desenvolvimento, e o Hoda, e tudo, foi um bom. Obrigado. Obrigado. E eu estou muito agradecido ao Thiago pela assistência com a interpretação. Eu sei que isso é muito difícil, você parece um profissional, então eu realmente aprecio o apoio. Sim, ele faz. Eu vou falar com ele sobre isso mais tarde. Ele fez muito melhor do que eu faz, eu acho. Ok. Então, pessoal, alguém tem alguma pergunta em particular? Nobody should have any questions so far. Olá. Olá, consegue me ouvir? Oi, Viviane. Oi, eu posso fazer uma consideração e uma questão aqui por áudio ou prefere que eu escreva? Acho que pode fazer por áudio. Pode ser por áudio mesmo? Tá, então. Em primeiro lugar, parabéns pela fala do professor Eduard, foi magistral, e o primeiro comentário que eu queria fazer é sobre essa troca, são dois comentários e uma pergunta. Em verdade, é o parabéns pelo uso das imagens, porque é importante a defesa do caráter pedagógico, da representação imagética. Então, nas imagens é bem visível a questão do gênero, me parece. Queria saber do professor se ele já chegou a pensar sobre isso, na visão dele, no aspecto pedagógico do ensino da música, como que afeta ou não o caráter da interação social na aprendizagem musical. É esse cuidado para as questões de gênero se é perceptível ou não na relação de aprendizagem e da interação social com o ensino da música. Bom, vamos ver se eu consigo te entender, Viviane. Tu queres perguntar como que a questão de gênero é abordada na pedagogia musical? Seria isso? É que, assim, aparece uma questão de gênero de uma segmentação muito visível. se o professor chegou nos seus estudos a pensar como que isso prejudica ou se tem algum reflexo no caráter pedagógico do ensino e na interação social de música de câmera. Ok. Ela está comentando sobre o fato que o gênero issue é apparante na descrição que você apresentou, e ela congratula você por todos os filmes que você vê e tudo. E, considerando que a questão do gênero é parte da sua pesquisa, ela perguntou sobre qual é a sua take, qual é a sua take sobre o gênero, o gênero, em estudar esse repertório, ou a pedagógica de música em geral, se você tem alguma dúvida sobre isso? É uma boa pergunta. Eu não sou um experto sobre esse assunto, mas quando estudamos como a música foi feita em pessoas, é claro que homens e homens tinham diferentes roles. Então, neste período, é quando o upper middle class estava imitando o maneiro da aristocracia. Então, se você queria sua filha para o gênero de alguém mais alto do que você, se ela poderia tocar piano e cantar bem, então, quando você convide guests para sua casa, você pode mostrar o que sua filha é capaz de fazer, e isso pode ajudar ela a marcar a maior nível, e isso pode ser bom para sua família. Então, isso é algo que eu vejo sobre e que eu vejo em algumas imagens. Tem pessoas que têm escrito sobre isso, especificamente sobre isso, em que eu vejo a música que está jogada por homens nesse período de tempo. Germano, tem uma outra pergunta que o pessoal começou a perguntar. A Clara Lamônica pergunta aqui, Eduard, sabendo do interplay entre amigos que traduzia ao interplay entre as vozes dentro da música, como podemos adaptar a maneira que tocamos para melhor apresentar isso? Sim, que é uma ótima pergunta. Eu quero dizer que essa música é muito sítereada, você pode perguntar, ok, então, estamos sendo contados, não reforçando mais, só sítereada. Bem, talvez com a reforçamento, nós ganhamos um certo nível de precisão, nós mesmos o boing, nós mesmos o intonamento, nós podemos tocar em uma forma que é quase precária que a recording sound. Mas talvez nós perdemos um espontaneidade, um sentimento de ser surpreendido, um sentimento de ser surpreendido, um sentimento de que o violão diz algo, mas o cello interrupte. E eu acho que quando nós fazemos, nós devemos também aimar para isso, também. Como, imagine um actor que performe o mesmo play por seis meses, o actor sabe cada minuto do play, mas o seu personagem precisa imaginar os eventos no present tense. Então, para mim, isso é algo que eu aprecio em performances, se nós também temos essa presente-tense qualidade. Então, talvez uma maneira de conseguir isso é a site-read-more. Um, talvez, em minha own studies, a conservadora, nós fomos a lot um, rehearsing until it's perfect, e eu gostaria de ter também, o que é a história que nós temos? Eu acho que essa parte é muito importante para os performers. E também, o que é a relação com a nossa audiência? É o único tipo de setting onde nós fazemos música que o público é separado de nós, ou... Em outras palavras, em Estados Unidos, talvez, em Brasil, também, pessoas preocupem, se tem audiência para o clássico music em 10 ou 20 anos, talvez alguns pessoas gostam de experiencing música em um setor que é social, e talvez nós pode ir pensando em formas de apresentar música que é mais interagido, onde não é muito como um ritual que você tem que ir e ir silent, mas que pode ir para os setores que também celebram o aspecto da música que também Eu tenho uma pergunta para você, que é, eu estou perguntando sobre a possibilidade de a relação, de essa cultura de site-breeding na 18ª com a so-called double-beat theory. Eu acho que você é aware do que, certo? Eu missedi uma palavra importante, com a so-called, o que, a theory? A double-beat theory, relacionado com a metronome, que... Oh, ok. Actually, this is very much current today, in terms of social media. There is one guy on the internet, in a YouTube channel called Authentic Sound. His name is Win Winters. He has been defending the double-beat theory, in terms of, for performance purposes. Defending that, based on that, people, historically, would play ways lower than music's play nowadays. And maybe that would have to do with the more... understandable, perhaps, way of people playing and sight-breed, read things that, even today, maybe not for professional musicians, but for amateur or people who play music just for fun, find difficult to sight-breed, you know? Yeah, it could be. I'm not an expert on the history, on that sort of a question about performance practice. I know there's a lot of controversy around Beethoven's metronome markings. And did he mean them? Or did they apply just to his first measure, is something he said, or some people think? So, I don't have an answer there, other than this. Sometimes, when I say, well, this music appears to have been mostly sight-read, and I have more evidence than I shared with you today. Some of that evidence is one of the first quartets ever to play Beethoven's Opus 127, which is a very hard piece. They wrote to Beethoven in his conversation book, they said, it's going to go very well. We rehearsed it twice. So, they think twice is a lot. So, that's already in the 1820s. So, early in the 19th century, people start describing rehearsal of quartets, and they're describing what seems like something new. I think, in the 18th century, when they describe conversation, they're describing something spontaneous. So, that's a hint for me. And I think the point is that we don't know to what standard they played this music. They probably sight-read a lot more than most of us do. I mean, how many quartet composers can you name from around 1780, 1790? I know maybe six or seven. That newspaper advertisement I told you about, the Netflix for chamber music. He listed 300 pieces he had by something like 80 different composers. So, there was a lot more music circulating, but now we have this idea of canon. So, there's like a handful of masterworks you have to know, and everything else has been forgotten. So, I think they sight-read a lot more. That's the first thing. Secondly, maybe they didn't play everything to a professional standard. The point wasn't playing at a level that if someone's listening to you, they'll be impressed, but playing so that friends can be together. It might be like if you get together with your friends to play football or to play cards. The question isn't, do you play like the professionals do? It's, do you enjoy doing something together? And I think maybe that's more the public for which a lot of string quartets were composed at this time. Maybe some of the quartets we know are some of the more complex ones, right? So, a lot of Beethoven quartets, they're really written for professionals, but there was a lot of music written at this time that was designed to be for players of different levels. Okay. I will read a question from Marjana. Edward, do you think there will be a change regarding the spontaneity and intimacy and other factors of those musical encounters then that happened also at home without necessarily a concert as a goal compared to nowadays? If such, will this change impact the manifestation of musicians' agency today? You know, I've only ever lived in North America, so I'm careful not to say I know how things are in the whole world. When I used to live in New York, I knew there was a trend toward house concerts. So, young musicians, this is something they did a lot of and that I think is growing. A question a lot of folks are asking today is, now that we can't go to concerts and theaters during COVID, are there other ways we could be making and sharing music with one another? I have a lot of friends who are broadcasting recitals they're playing at home over Zoom, and even selling tickets to them, and even asking their friends for comments between the pieces. I think there's room for a lot of possibilities of ways music could be played. We might tend to assume that what the most formal concerts there are, what they look like, is the only way music could be, or it's always been that way. That the settings we do concerts in almost resemble going to church. You're supposed to be silent and respectful, and those are the concerts I grew up with. But, yeah, it's not the only way music could be presented. I used to run a music festival where we did some concerts that were even interactive. We did something where we had members of the audience coach us, so they would tell us whether they wanted it faster or slower, or this or that. And the idea was to let the audience feel like what it feels like to be rehearsing, and to have different opinions about how the music goes. And then they could come the next night and hear us play it the way we perform it. So, I don't know, there's a lot of possibilities out there, I think. The other thing I would say is, you know, we live in a world where we have YouTube, we have iPhones, we have, you know, you push a button and you get music. We forget that in 1780 you could only have music if you could make it yourself, or if someone invited you, or if you could afford to hire people to make music. So, maybe that was part of why there was a lot more music being made in people's homes than there might be today. Thank you, Professor. Thank you, Edward. I would like to know how Edward thinks that we are related to this historical musical content. Edward, in your opinion, How we relate to all this musical content nowadays? I didn't totally understand that. How is our relationship with all this musical content nowadays? This historical musical content? Oh, I see. Yeah, that's a good question. You know, my project in this book wasn't necessarily to tell anybody what to do. What interested me, you know, like Batman or Superman, they have an origin story. I also have an origin story, which is that I studied at Juilliard and I learned to play viola. And then I went to university and I got a doctorate in music theory. And I felt like the two sides didn't know how to talk to one another. May I translate? May I translate? No livro dele, ele não pretende dizer para as pessoas o que elas devem fazer. Mas ele quer contar a história dele, assim como Batman ou Superman tem a sua história, ele quer contar a história dele. Então, ele se graduou como violista, né? Eu só não entendi se foi pela Juilliard, se ele falou da Juilliard. Então, ele é violista, antes de tudo. E depois ele fez um doutorado em teoria musical. E ele notava como as duas coisas não se juntavam uma com a outra. Então, o que foi interessante para mim é que music theorists usually want to have um omniscient vantage point. They want to look at the whole score. They want to think like a composer or a conductor, which is great. But I thought, you know, this music is mostly written for players who have just their part. And enjoy the surprise of, oh, I have this, but the cello has this thing I didn't expect in the next measure. And I wanted to find a way of analyzing the music that captured my experience playing it. So, if there's anyone I'm telling what to do, it's music analysts. I would like them to listen to performers more. I don't necessarily have a suggestion for what performers should do differently, necessarily. He's saying that in the music theory, the analyst musical, he sees things from a point of view privileged. He sees it from above. He sees the grade. But he doesn't see the point of view of a performer, of a performer, of a performer, to playing at first sight. And thinking like, what will the violoncel do after this song? And this surprising thing, this surprising thing, he says that this is lost in this privilege and totalitarian view of the analyst. So, he says that he doesn't want to say to the music what he should do. This is a thing that normally the analysis musical is that they think that they can say how the others should play. But in reality, there's something that the analysis and the theory of the music that they don't take. It's something that just from the point of view of the music that's playing there is going to be able to know this. It's going to be able to know this. It's going to be able to know this. It's going to be able to know this. very interesting exposition. Werner makes secular Renaissance music and can relate to many social circumstances and musical circumstances. and Tafel music. The question is, what is the relation of continuity of the practice of secular Renaissance music to the music from the 18th century? That's a great question. I'm always very cautious to answer questions that take me outside of my expertise. But I would imagine some of what I've touched on here probably has some relationship maybe with consort music. So viol consort or recorder consort music. Also with madrigals. So music that was written for the performers to enjoy making music together. or music that you can make with your family or with your friends. And music that draws attention to the interplay or the exchange among the instruments. I would imagine some of the same kinds of questions I discuss here. Also the idea, again, like with Renaissance music that it was composed not in scores but in individual parts. And if you're performing it, you're looking just at your part that you experience the counterpoint as you go that people who were trained in composing that music you knew how to improvise the counterpoint. So that means if you're performing one of the parts you're not just a performer but you're also bringing the mentality of an improviser. Maybe those could be some comparisons. So he says, Werner, Werner, that comes from consortes, music I think concertante for violin, for flauta, and also there's a lot of marge for what can be improvisated. I don't know if I translate here. Germano, if you want me to help? Let's see. 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 Matias asks. Edward, do you think, in some historical period, we have lost the concept of intimacy on the chamber music, maybe at the romantic or later? Possibly. You know, I'm always cautious not to say I know, when we say we, I don't want to think that the way I think about music is the same way you do. I can tell you that in North America, a lot of the way we're educated seems to reflect an Austrian or German point of view, which is that the music we mostly study is instrumental music from the late 18th and 19th century. So the composers who are big in our imagination are Mozart, Beethoven, Schumann, Brahms, Wagner, and that I know that during the 19th century, Germany came to see music as being like a kind of a secular religion. And in particular, so the idea of, of absolute music as being profound and serious in a way that maybe Italian or French music, opera, was seen as just entertainment, right? So these attitudes from the 19th century, they're sort of nationalist. They say, what happened in Germany is more important than what happened in other countries. And I'm struck that a few hundred years later, the way we study and think about music is really colored by these 19th century attitudes. And that affects how we talk about music in university, but also what music gets performed. And we can always be rethinking which traditions we want to keep and which ones we want to have as alternatives. So, Emmanuel, Emmanuel, thanks the presentation for the presentation. He liked very much. And he wants to read your book. I commend it. Emmanuel, he pergunta, accordingly, the musicologist Hyatt King, Hyatt King? Andrew Hyatt King. Yep. Yeah. In his book, Mozart Chamber Music, he affirms that the formation of the string quartet comes from the ancient trio sonata of the earlier Baroque era. Emmanuel would ask, what's the origins of the string quartet? And did it already exist, this interaction from the beginning? In the trio sonata, did exist this interaction? Yes. That's a great question. Let me back up and then I'll answer the question directly. Okay. In the 17th and 18th centuries, many authors divided music into three categories. There was church music, theater music, so that was mostly opera, and then chamber music. And chamber music meant symphonies, concertos, sonatas, everything that was just instrumental music, they called chamber music. So it didn't have the distinction we have today, symphony and concertos, verses, sonatas, and small ensembles. Chamber music, in German at that time, meant everything that wasn't for the theater or for the church. and that's why we saw that publication of Haydn quartets that said, symphonies or quartets is that there was a fuzzy, that was from 1760. There was a fuzzy distinction. Because a symphony could be played with two people on a part. So that might be, you know, about 10 people total, or it could be played with one person on a part. And some of the string quartet parts have basso continuo. They have figures under the cello part. So it's unclear. Do you need to add a harpsichord? And that makes it seem more like a symphony? Or can you leave out the harpsichord? And that might make it seem more like a string quartet. It's why many quartets of Haydn appear as symphonies. So it's a bit confusing for us today. How many musicians have this? If it's a symphony, but it's a quartet. And some, it's not very clear if the violoncelo does a bass continue. And if he does a bass continue, it's a bit confusing if we should add a cravo or if we should dispense a cravo. And as far as the question of the trio sonata, so yes, in my book, I talk about some authors in the 1760s who talk about C.P.E. Bach sonatas. He wrote one in particular called Melancholy and Sanguine. So it's about these allegorical figures. One violin is the melancholy one and the other is the sanguine one. And so each instrument represents a character. And the author, the German author said, any good trio sonata, the two violins have their own personalities. And he compared it to conversation. So absolutely there's a connection between that style and the things I'm talking about later in the century. He says that yes, that absolutely there was this interaction in the trio sonatas. In the book, he mentions the trio sonatas of Carl Philip Emanuel Bach, where there is a trio that Carl Philip wrote, that the part of the first and the second violins he characterizes he characterizes as a dialogue between melancholy and sanguine. The character melancholy and sanguine. And he gave this title to this sonata. And the author of the book he said that that all the trio sonatas that were well-written said, he had to be directed. Edward. Emanuel asks also. Is it true that the favorite instrument to Mozart in the quartets was the viola. Absolutely. And the way we know this is there was this couple, their name was Novello. They lived in London. You might have seen opera music that was published by the company Novello. That's the same family. They spent a year traveling, trying to meet everyone they could who knew the Mozarts. I forget when it was. 1820 something. So they're meeting old people who when they were younger, they knew Mozart. And one of the people they spoke with said, oh yes, I played quintets with Mozart and Haydn. And they traded off the viola parts. Each movement they'd switch viola one, viola two. So my feeling is at a certain point in his career, Mozart specialized in piano. And at that time he didn't appear to have practiced violin as much. And so when he played chamber music he preferred viola. So an example is he had a friend, the clarinetist Anton Stottler, and he had a friend the pianist Francisca Jacquin. And when he wrote a trio for them to play together, he wrote it for clarinet, piano and viola. So he sort of thought of viola as his instrument at that point in his career. And he's one of many composers who specialized in chamber music and counterpoint who liked to play the viola. Can I give you a list? It's a short, well, the short list is Bach, Mozart, Beethoven, sorry, I left out Haydn, Dvorak, Schubert, Mendelssohn, Hindemith, Britten. So it's a lot of composers who at a certain point they preferred viola to violin. I don't exactly want to say it's because you don't have to practice it as much, but maybe that's why, I don't know. I shouldn't say that in a video when I'm being recorded, but Mozart does seem to have, you know, devoted himself more to keyboard virtuosity at a certain point in his career than to violin, even though his father was one of the best-known violin teachers in all of Europe. So, Mozart, ele tocava viola nos grupos de câmera e existem relatos da época dizendo, eu já toquei com quintetos com Mozart na viola e Haydn no violino, mas também existem relatos que contam que Mozart e Haydn eles alternavam a execução, né, tocava uma peça Mozart na viola e a outra peça Haydn na viola. E ele até imagina que houvesse talvez na mesma obra um movimento e outro movimento com cada um alternando na viola. Mozart, ele em determinado ponto da vida ele investiu no piano e ele também sabia tocar violino muito bem, mas ele chama atenção para uma obra que é o trio para clarinete, violoncete, trio para clarinete, viola e piano que é o Kegelstadt que o amigo dele, Anton Stedler tocava clarinete e ele tocava na viola. Então esse instrumento ele passou em determinado ponto da vida de Mozart passou a ser um instrumento de Mozart na viola e ele diz que um instrumento de Mozart na música de câmara com os amigos e ele diz que muitos compositores principalmente compositores muito conhecedores de contraponto eles tocavam viola. Os exemplos mais eminentes Bach, Mozart e Beethoven mas também a lista é grande Schubert Mendelssohn Dvorak Britann Hindemith e ele fala brincando será que é porque não precisava estudar tanto mas ele acha que tem algo mais aí na viola. É isso. Gente, a gente está com pouco tempo mas tem mais algumas perguntas aqui. que bom que rendeu, né? A gente tem 10 minutinhos ainda mas o Cássio está perguntando Edward in your opinion this this trace of the music written to string quartet like music written to friends play together this this kind of purpose were exclusive from the classical period from the classical era or we can apply this view to the other periods Romantism post Romantic era That's a great question first of all maybe one thing I should say is that there are styles that are not classical that have a lot of the elements I talked about today so imagine jazz musicians making music together and depending on who you invited to play with you that day you'll play in a different style or there's the idea that improvisation is part of what you're doing so the way you play folk music similarly so there are other musical traditions that probably have kept this emphasis on socializing and this emphasis on improvising and maybe with classical music with the professionalizing of maybe around 1800 when we created conservatories there was the idea that composing is one thing and performing is another thing and if we're going to perform we need to play it the way it's written and play it correctly because that's what my professor says so that a little bit influenced the way musicians were trained and the way you know what we're good at doing and what's harder for us to do a lot of classical musicians are afraid of improvising a lot of the music that we play you have to practice and rehearse for a long time to be able to perform but there's plenty of music that was written to be played in people's homes German Lieder for example piano forehand music was very popular in the 19th century and beyond so I think there's I don't think it's just this time period that's what I concentrated on there might be some reasons why there was so much attention in this time period in other words if earlier in the Baroque music was mostly made at courts in the late 18th century when people could afford to buy instruments to buy music to train their children to play them there might be a reason why this time period there was a lot of activity in people's homes likewise during Schubert's lifetime the politics were very repressive so a lot of people didn't like to go out and preferred to have their friends in and maybe that's why some of the chamber music that Schubert wrote was for these gatherings at their homes so there are different periods where music was written for friends and written for homes I would say that improviso but also even within music repertoire he said that in Romantic there were many festivals for piano to to at home and especially leader songs we see Schubert as Schubert as reunions social in which music was more intimate he I just don't understand this part he said that there was repressor in this period that would make people more dentro de casa than outside the situation political in the time in Schubert that there was a music house night music inside of house in the the music with Schubert so even in this period there Existe muita música escrita para amigos. Cada período tem a forma diferente disso acontecer, mas isso acontece. Deixa eu ver se dá tempo de ler mais alguma pergunta. A Ananda Fukuda faz um comentário. Ela pergunta... Eu pergunto como lidar com a necessidade de silêncio relativo durante a performance e as conversas. Como fazer com a conversa em uma performance? Primeiro, antes de responder, eu gostaria de agradecer a vocês todos por estar. Eu sei que é uma reunião muito longa no Zoom, e eu sei que é difícil estar no Zoom por muito tempo. Se há perguntas que eu não pudesse responder, eu estaria feliz de responder por e-mail depois. Eu estava pensando exatamente nisso. Gente, eu particularmente vou ter que sair também. Ele agradece muito por essa reunião no Zoom tão longa. Ele diz que é muito raro ter tanta pergunta, isso é muito bom. Então, eu ia sugerir exatamente o que ele sugere. Que ele pode responder as perguntas por e-mail também. E vocês podem acessar o site dele. Eu recomendo muito. Eu recomendo a leitura do livro também. Mozart's Music of Friends.com. Vale muito a pena. E escrevam para ele. O Edward é uma pessoa super acessível. Vocês viram, né? E... Edward, muito obrigado. Muito obrigado. Pessoal, muito obrigado. Assinem a chamada no formulário. E aí E aí E aí E aí E aí E aí